Música 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 Caralho, esse personagem parece demais com você, bicho, tem que parar Espera aí, deixa eu botar uma cozinha no meu carro Ah, já era Azul bebê, pronto Vai ficar rosa e vai falar, ah, porque não deu tempo Olha viado, ficou laranja ainda Essa porra Opa, cara Por que o Felipe tá na frente? Por que o Felipe tá na frente? Ai, o Jive Além de burro é burro? Que pariu Opa, caralho Todo burro Ah, me trollou aqui, viado Por que me falaram que era assim a pista, viado Caralho, trollei também Ninguém sabia Ninguém sabia No caso explodiu antes de eu resetar, que bosta Por que você tá caindo aqui Triângulo Caralho, como é que tem que fazer isso? Caralho, meu carro não chega ali não Já era Caralho, meu carro não tem força pra chegar ali não Tem que cair aqui ó Tem um track pra cair aqui embaixo Ainda tem que ir pra onde, bicho? Ah, é verdade, é verdade O Jaime tá quase certo Onde que você caiu? Não é na rampa não? Conta não, Jaime Nossa senhora Pra poder pegar ali Agora ele fudeu, viu? Não, é na rampazinha preta, não é? Não, é embaixo Se você chega no alto aqui, você tira potência Ah, tá Você vai cair no... Um bagulho essa Ô, conta não Que porra é essa já, ô Cocho? Putaria, você tá de preconceito comigo? Por causa da minha cor? É isso mesmo? É isso mesmo Você acha isso certo? Como é que... Como é que faz essa gente? Também não vou ensinar não Foda-se Ah, não, velho Pede pro Lendor te ensinar aí, ó Lendor, pai de todos Nossa, tem que ir um pouquinho mais pra direita Mano, eu caio Eu tava lá em cima Não peguei o check point E ainda caí nessa boceira É triste Eu acho que não precisa ir lá em cima não Deixa eu ver Que precisa Você vem aqui Dá a quedinha Que tá Beleza Não, ali é easy Pelo amor de Deus Essa primeira parte aí tá de boa Vai, Cocho Acelera essa bosta aí Vai, vai lá Puta, desgraçado Eu me dão... Dão só uma rezima Não... Eu escapo meu carro Ó, bati num cara sem querer aqui, velho Você ganhou o que com isso, viado? Pô, o tempo... Cara, me dá uma boa vida, cara Nossa, tava certinho o negócio ali Ficou pra cair com o coach Olha que merda O carro não é uma desgraça, né? Ai Então fideus é nem que me dá nisso Tá vendo? A copa disso Não, não consegui chegar Esperar na peradinha aqui, ó Botou seu braço livre e tome lenha O que? O que? O que? Isso mesmo Eu nem entendi Eu nem entendi, é caralho Eu nem entendi que caralho que é isso Isso mesmo Nossa, velho Só fude, só fude Eu devia ter escondido um carro com mais tração Ao invés de... Velocidade O cara pensa que tudo resolve com velocidade Vai Fala isso pro Flash O Flash ele gosta rápido Tá sabendo nesse vergonha É, 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 é Vai, Jami, vai, Jami, vai, Jami Vai Que caralho Vai, Jami, não, não Cala, velho Meu carro não chega ali, não Jami Se foder Você ficou fazendo hora, velho Tá maluco Vai, Jami Sai fora Que porra de sai fora Você ficou uma caída ali O coitinho só nem pulou Esse problema é seu, né? Aí você vai comigo Esse cara que faz um self-service Que fala Não sei se eu pego o batalho Eu tô tomando o coitinho Olha só que desgraçado Coit, maldito Tinha que ser O vídeo sendo cancelado no YouTube É bom que eu fico famoso Ó, consegui, hein? Chegou lá em cima? Seus p*** Caralho 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 Aí humilhou mesmo Tem que pipar essa porra aí no vídeo, Jami É... Deixar, f***-se Isso aí, bom que eu fico famoso O menino que foi preso pelo preconceito Seus coleguinhos durante a... Ah, agora que f***-se Acha que você tá difícil? Tem que ver o próximo Nossa, nossa, véi Ah, mano, o carro não consegue não, véi Ele chega e morre Ah, brincou Ah, mano, meu carro não consegue chegar, véi Não chega Reinicia lá, Jami Não desista, Jami Mano, o carro não chega Ele não chega na... Ele não tem a... Arrancada? Parece que você pular uma rampa? É... Não consegue chegar Pô... O Neko já me parece... Da hora que eu vi essa desgraça Não tem como Porra! Tá trocando a c*** Demorou muito Ih, já começou a escutar aí Ah, fui todo errado já Nossa, tô de lado, mano Nossa, nossa Mas fui todo errado já Que merda Que... Não véi Faz tudo... Não, man A gente tem que ir, aonde? Eu caí aqui. Não, 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 não. Eu só caí aqui, não? Não, achei o que é. Achei aqui, ó. Nossa, fui direto. A minha é errado. Não, peraí. Lá atrás? Onde é que é essa porra que ele tem que ir? Descobri, essas corridas aqui é que você tem que descobrir, essas porra. Vai aqui, viado. Achei, não, é embaixo do bagulho, ó. O caminho é errado, viado. Puta que pariu. Vai, coach. Vai, coach. Vai, coach. Dá a linha, coach. O bagulho aqui é troll, senhor. Não, mas nem você tem que estar aqui, não? Não, é aqui embaixo. Ah, é tudo do lado, senhor. É ótimo. Tem que atravessar muitos checkpoints aí. Eu consegui pegar um. Caralho. Vamos pegar velocidade. Vamos bater que só... Oh, eu peguei um checkpoint aqui, como é que eu faço agora? Reseta. O que? Nossa, virei alguma coisa. Porra nenhuma. Estourei. Eu virei gay. E assumi. Arte da federacia. Olha lá. Esse carro aqui faz uns bagulho. Nossa senhora, virei um... um tanque. Ai, peraí. Puts, agora fodeu. Vai resetar esse aqui. E agora? Vai pra onde agora? Nem não, coach. Agora que a gente cai naquela rampa aqui da frente, ó. Ah, já tá errado, meu. Meu, o carro ficou pegando fumaça, velho. Que porra. Ele não parava. Olha lá, tá de novo pegando fumaça de novo, olha lá. Eu não tô enxergando meu carro, velho. Você usa assim também? Não. Nossa senhora. Você tá me vendo pegando fumaça? Pegando fogo? Não, não tô te vendo, Dedé. Uma bola de fumaça? Não. Ah, tô vendo. Caralho. Aí, você virou o tancão aí, ó. O Janoboga. 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 Nossa senhora, passar aqui tá foda, viu? Caralho. Eu tô na rampa ainda, que é azul, viado. É o mesmo esquema, p***. Aquela da última lá. Você acelera, vira e vai. Aí, chegou, olha lá. Vai, muito bom, né, velho? Véi, eu tremei no Cosmic. Agarrei na lâmpada. Agarro. Peraí, para, p***. Calma. Não vira. Deixa eu resetar. Pelo outro lado aqui, ó. Nossa, p***. Eita, p***. 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 Os carros parou com... P***. 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 Peguei Como é que eu não tive que passar aqui Ó o cavião no freio Nossa gente Cara essa porra não freia mesmo Quem diria O que eu tinha que passar na frente da gente ainda Pula graça Ó foda-se Eu vou... Não dá não Vai pegar as manhã com ele Seguro o freio de mão Acelero Solta o freio de mão Aí vai Ah mas daqui ele não passa Olha que bosta Ai caiu tombado ali já Cara essa porra é que é putaria Minha com a moto viado Você não é o cara da moto coach? Não é o motoquista? Eu já passei no da moto aí O coach tá lá na frente mesmo Tem grito até a pomba grota viado Toma no cu Ele tem que enganchar essas bietas Não é o que eu tô do turno Ah colé velho O que é mais desse caminhão? Não funciona aqui não Caralho Passei Passei Nossa esse negócio vai ficando difícil viu cara Eita porra No dedé Poda passada viu É pela direita mesmo Aí virei moto Consegui Caralho só eu pra trás Ai carai Tem que dar uma empinadinha E subir ai num poste Num murinho ai Nossa cara não ganha nada a vir Será que vai ter que voar Com a moto aqui também? Morri! Fã aguda ta cheatado Ah essa porra não freia vei O Chernobyl ta foda não O Chernobyl ta foda não Ah carai Cai Cara tem um Nitro aqui vei Ai carai 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 Que ele não deixa o cara passar, velho. O coach tá quase finalizando a porra do negócio, mas tá aqui, hein. É, o coach tá com esquema, senhor. Tá igual o Lendou. Não, nunca joguei não, não sei não. É. Meu nome é coach. Você põe o pulo direito aqui, né? É. Todos os dois lados? Ah, cara, aí cai. É, os dois... Vai pela direita... Nossa, eu cheguei no metatamaio e não consegui sair daqui agora. Pô, mas o esquema é que é negócio. Tipo assim, freia com... Como é que fala? Tipo assim, o... Que bagulho de... Freio de mão? É. Aperta full, ré. Aí você solta o freio de mão. As porra dessas lâmpadaszinhas que também vai cair. São pra caralho. Caralho. Tá difícil passar demais isso aqui. Nossa, tá bagunce lindo, velho. Eu tenho medo de cair agora. Ah, cara, no finalzinho eu caí. Ah, nem... Nossa, peguei a motinha. O que fazer aqui? Pegar um murinho e ir andando bem reto. É. Toma no cu. Já fui todo errado. Tá voando com ela, não? Eu tentei. Nossa. Nossa. Achei... Nossa, velho. Eu achei que não tinha mais. Eu ia acelerar no final. Ficou tudo certo. Tem mais coisas depois com a moto? Tem. Não. Já virou outro carro ali. Já, virei um caminhãozão. Ah, essa porra dos que meu não vira, não, velho. Ah, pelo menos eu já virei outra moto. Outra moto. Ah não! Eu caí no finalzinho. O que é isso? Que escama! Olha o Cody aqui na minha frente! Calma aí já, porque esquivar é o seguinte, quando você chega bem aqui, tem um... um daqueles nitro automático que a gente empurra pra fora. Consegui! O que é isso? É pra que lado, Cody? Achei. Entendi. Tá entendendo? Uhum. Caralho, virou o caminhãozão de novo, que porra! Vem fazer com esse caminhão aqui. Vem ver esse rampa aí, velho! Ué! O meu boneco sumiu! Ah, você já ganhou, já! Ah! Fica graça, não podia! Ali por dentro, velho! É... é... O outro que era só passar uma rampinha e não conseguiu. Esse aqui que é todo jeito da viadagem, consegue! Aí fica toda... Que que é graça! Ah... Te tomar no rincos? Como é que muda aqui pra assistir outra pessoa? Virei o Batman, caralho! Ganhei! Aperta... Pra cima... Ah, só tem o... Felipe agora. Nossa, velho! Onde é que você tem que ir? Pra direita, pra esquerda. Vira! 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 Essa porra desse caminhão não vira, Zé! Eu passei por isso também, só que eu dei sorte de passar no checkpoint. Ô, Jaime, deixa o mullet desencrescer igual esse cara aí seu aí, velho. Pô, eu tava comentando isso com a Mi. Já deixou? Tá chefei pra caralho. Se o meu cabelo tá grande... Ela... tipo assim, ela falou... Não, se você quiser fazer, pode. Mas trança com... Pelo do saco. Mas daorinha. Trança com o pelo do saco. Trança com o pelo do saco? Trança! Trança com o pelo de pomba? O que é que é? Bora, mano. Passei direto, deu ou não? Alguém explodiu aí. O coach faz as coachings dele. Deve ter uma pipadinha aí no Felipe. Ah, lá ele. Lá ele! É o Managami cantando. Pô demais! Pô demais! Lá ele! O cara perguntando pra ele. O pai só tentando fazer o gesto dele. Pô demais! Nossa! O carro aqui não vai pra ali não. Esse carro é muito bosta. Eita, esse carro aqui é pior. Qual carro que vocês pegaram? Pior. Aaaaah! Não deu nome essa merda. Ai, morreu quando eu subi. Vai com o puto motor V8 aqui. É V8 não, me arango. Tá tudo diante essa parede aí. Pô, peraí que eu peguei a distância, véi. Não, não. Não chega lá não, véi. Não chega não. O cara fez a porra de uma corrida. Que os carros que ele coloca pra poder funcionar no treino funcionam. Ó o coach, tô torto. Não, não. Não, não. Não, não. Vai dar, calma. E dá bosta, cara. Nossa! Esse carro aqui chega pelo menos. Vai dar. E pela estética, cara. Foi o carro que eu achei tão bonito. Nossa, bati pra frente. Tem que pegar embalo. Daquele pininho ali. Tem. Passar batendo nele e zaz já. Ah, meu carro morreu quando eu subi. O seu também? Não, não. Não, não. Mas eu dei uma criadinha. Ó. Não da puta que você vem voando já. Caramba, caramba. Ah, não chega. Nossa senhora. Quase. Vai, coach. Vai, coach. Vai, coach. Vai, coach. Acelera, meu filho. Vai, coach. Toma, toma? Mudando a banda dele, viu? Carai. Fiz. Mas ele gostou. Gostou do tápico dele. É isso mesmo, você sentou na cabeça? Vem cá, baby. Nossa, eu mirei errado agora. Meu, meu primeiro, tu cuida o tiro. Ó o topão. Ah, velho. Tem que ir embalado, tem que bater naquele negocinho vermelho ali de uma vez. Agora, chato é ter que fazer essa porra, essa curvinha toda hora aqui, subindo o morro. Calma, já é. Nem tô aí. O ponte nem caiu no trem, foi direto pra vala. Nossa, quase. Não, esse carro não tem porra. Ué, aí. Eu consegui passar tudo, véi. Cai lá. Pô, cara. Aí, é bonito, cara. Nada não. Aí, pariu, hein. Eu consegui chegar a um checkpoint, cara. Nossa, era só um doutorzinho. Eu peguei o jeito já pra pegar o embalo aí, galera. Então, passa de novo lá, então, coach. Duvido. Não, eu consegui passar aí, nessa partezinha aí que a gente vai pro carro. Você conseguiu subir o morro, né, coach? Essa porcaria daqui, esse nauzinho que tem ali atrapalha, velho. Atrapalha. Ele bate no carro e fica desengonçado. Pô, na moral, os caras tem essas portas com ele, não tem problema, velho. O que não depende de habilidade, depende da sorte. O quão sortudo você é, é de fazer uma merda de um trem. Sorte, faz 73 vezes, aí consegue 3 vezes, pronto. O cara é f***. Dá uma mamada na rola, velho. Ah, chupar um canavial de rola. Caralho, velho. Ah, céu aberto, filha da p***. Ih, caralho, não deu o nome. Passa lá, coach, passa lá. Passa pra nós, passa pra nós. Passa pra nós. Ih, caralho. Nossa, foi muito, muito possante ali. Foi muito o quê? Possante. Você falou outra palavrinha. O que você acha que eu ia falar? Que é de boca, sei lá. Nossa, eu virei demais, filha da p***. Calma, Jai. Eu rodei na pista, velho. Vai, 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 acelera, acelera. Vai, vai, consegui, vai, consegui. Consegui, consegui. Consegui, caralho. Não, eu já passei daí, viado. O negócio é aqui. Você tem o checkpoint, você tem que desacelerar no finalzinho. Ih, quase consegui aqui, desgrama. Você pegou a manha, né? Tem que desacelerar no começo. Tem que acelerar antes daquele negocinho vermelho. É. E dá sorte de pegar a... Ah, senhora. Subir é todo torto. Dei de bica na ranca, velho. Respira fundo, pega o oxigênio. E dá uma boa. Eita, p***, é com medo, p***. Ele não consegue, né, moizete? Ele não consegue. Nossa, velho. Nem o básico eu consegui dessa vez. Rapaz, é aí. Quase consigo. Tem que desacelerar, pessoal. Lá no finalzinho. Passei pelo checkpoint e não marcou, cara. Tem que encostar nele. Você é fraga, né, coach? Tem que encostar a cabeça da pica dele. Se não pode ser. Que isso, coi? O que você fala, coi? Tem que ter a ver com pica? Ou é bobber? Pô. Toma. Ah, velho. Dê força. Desiste de desinstalar o jogo, ó. Ó, coach. Conseguiu de novo. Cagada, sonho. Não sabe nem como é que ele fez isso. Como é que o cara consegue fazer essa parte que é a pior e a mais fácil, que é só chegar lá e não consegue? Ah, agora o doze que eu cheguei. Nossa, eu rodei de novo na pista, velho. Eu não posso tentar corrigir o carro. Tente deixar ele natural. Como é que você tá batendo aqui nilo, peraí? Você bate. Vem cá, coach. Bota aqui embaixo que você fome, igual fiz aquela hora lá. Você não dá conta. Faz mais uma vez. Faz de novo. Faz mais uma vez comigo. Faz mais uma vez. Vai, 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 vai. Esse aquário ambulante seu aí. Bate também. Meu irmão tá até suando, velho. De raiva? Tá um puto! Olha isso, velho. Meu carro não tem aderência pra pegar, não. Exato, sobe ali meio errado. O meu tem muita aderência, só que... Tô virando demais na hora que eu chego lá. O meu não tem velocidade final, tá ligado? E pode ter uma aceleração... Sei lá que essa desgraça cara tem. Olha o Kurt caindo a longe. Não cheguei no checkpoint. Merda, como é que faz isso aqui? Cheguei na rampa, mas faltou. Vem aqui. Ah, mano, ah, não consigo, velho. Eu dou um dois passinho na rampa e vazio. E cai certinho. Meu carro não tem força pra essa porra. Cuidado, hein? Vamos saber. Ah, como é que a gente vai me dar mamada, vem. Mamamá. Vem pegar aqui no checkpoint. Ah, Silvana. Você viu o do Mundo Canibal? Não. Vem aqui, me mamar. Acho que eu mandei esses cismos, né? Não. Não. Ah, Silvana. Vem aqui, me mamar. Nossa, filho, tô torto. Pé pra fora. Pô, agora vai. Ah, não dá, velho. Meu carro não tem arrancado suficiente. Próximo é mais difícil, Kurt? É mesmo. Ah, velho. Não dá, velho. Eu caí certinho. Meu carro não tem força pra continuar. Não importa o que eu faça. Ele não tem força pra continuar acelerando. Eu tava certinho. Ele tá na posição perfeita. Ele vai e cai pra fora. Escorrega. Não, meu carro. Não tem força pra chegar aqui, cara. É impossível chegar nesse canto aqui com esse carro que eu tô. Não importa. Não, meu carro. Não, meu carro não ta com isso. Eu tô indo até o final. Hum, não tem força. Seriale mesmo. Agora é limitação do carro mesmo. Não tem como, cara. Como é que eu esquemi aí pra cima? O que que tem que fazer? O carro voa mais para a força para cima Não sei Ó, tem uns esqueminha aqui Se você mexer com o carro, voa mais Tá vendo? Ele encosta, mas não vai Consegui Ah, não foi não Eu não tenho força também não Eu não consigo Eu consegui até Urrolar essa pisca-pisca Que essa buceta tem Mas não consigo Pregar o carro na parede Tá legal o coach, né? O coach, mas não foi o coach, foi o carro do coach, né? Só pegar o carro que deu certo essa primeira parte Se fosse bom mesmo, tinha terminado já É verdade Pronto, falei Olha aí, só vê que eu fui, tá vendo? Tá falando, velho? É, eu também só chego até ali Pior que não dá, cara É a limitação do carro mesmo Não tem como chegar ali A humildade? Não, velho É a limitação do carro, o carro não vai Ah, eu não sei não, viu? Um cara que não é nem level 150 no jogo Sei lá Tô pra duvidar Cumpri a conta Ah, eu não sei o que você tem que ter arrumado o Ghost Ranch que vai com nós, velho Você tem que ter putaria Eu tenho que ter putaria mesmo Ele é muito da hora, velho Não é, cara Pô, ele é doido demais, coach Coach, quando você jogar, você vai entender E tem as putarias que você gosta, coach É, coach Nossa, é uma viadata da outra, velho O que você gosta, coach? O jogo é só viadata O cara vai lá, pega um aspirador E aí, mano, quanto tempo? O Raes falando comigo aqui na Steam E ele falasse, não, mas a ex do PH, quer ver? O Raes não aguenta Ai, cara Ah, bati errado, bati errado Só que bati errado Nossa, mano, bate no bagulho, velho Vem aqui Logo mais vai cantar Homem, vem, mamar Mamar, eu Vem mamar Vai, Leta, grito Eu acredito em fadas Você consegue? Acredito em fadas? Acredito Acredito Quase É, quase porra nenhuma Ele tem que cair na primeira parte Para pegar a velocidade Se ele cair no meio, dá fudido Olha lá Nossa, esse curucuto que tem É ali que mata, velho Curucuto Curucuto Olha lá Olha lá, vinha da hora Curucuto Curucuto Pericuto Eu já saí todo cantando pneu Falei, vou embalar esse carro Foda-se Fala, ele toca na arma Como é que não vai Calma, velho Ô, coach Você já viu o gem no videoclip? Coach Ô, velho Me atrapalha não, fiado Tô seguindo aqui Falei do gem, ele foi toda adoriçada A questão é, você já viu o gem no videoclip? Que participou? De quem? F.A.? Não, não com a camarada dele lá Não viu não Eu vi não, homem Perdeu Não ligado Eu postei no Instagram Postei no Facebook A live nem te acompanha, gente Pai assado, hein É isso que eu miro Nossa lá, velho Olha isso Ah, velho Da nossa Nem putinha É assim que você quer É assim que você quer me mamar, coach? É assim que você quer me mamar, coach? É assim que você quer me mamar? É Agora vai Agora vai O negócio é ter pensamento positivo O segredo é ser bom, cara Ah, deixa eu ver Tá E aí, isso aqui, velho Tá vendo? Esse cucurucu ali não dá, não, Zé Cucurucu é passada Você ainda tá aí Tô aqui ainda, coach Se você não quer voltar pra me ajudar Me ensina como é que é Aqui, vem cá O cara que fez essa meta Falou assim Ah, então os carros que é super Então foda-se Ele não testou nenhum Ah lá, mano Não vai, velho Eu caí certinho na rampa Não vai isso aqui, velho Não dá, não dá Esse aqui pode desistir, velho O carro não tem força Não adianta Ele nunca bate na posição certa Tem que bater Ele bate, mas ele não consegue velocidade E aí, velho Às vezes, tipo assim Tem os carros pra escolher lá Às vezes tem um modelo específico Que consegue fazer tudo de boa Ah, mas eu daria os carros desse porco Nossa, mano Corrigi demais o bagulho Minha shibata O love of mine vai cantar Em você Vai mamar Mamamada, vem me da mamada Mamamada, vem me da mamada Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhos ao fundo do sol Cala, velho Conta a pomba pra ver Mas que imagina Não vai, velho Eu desisti já Não tem como Já bati com o peito de aço do carro ali Perfeitamente O carro não foi Então é falta de velocidade Não tem como Cara, é difícil é aqui Não tem como passar O carro tem que ter muita velocidade É não Sabe, essa aqui puxa outra Né, pelo amor de Deus Essa aqui tá zoada Eu acho que quem fez isso aqui é a cor Quem vai, vem lá Tá o nome do Jaime que fez Ah é, eu vou sair dessa porra aqui Oi, então Do aquele arrombado Do que ser do de arrombado dele Do que ser do de arrombado Não, o servidor do Arombado mesmo Tem que parar Isso é aqui, viado Não sei se tem que chegar aqui Não dá pra chegar não, coach A gente pegou o carro errado Ah lá, consegui Tá zoando Só pra ver o que que vocês Eu já saí Ah lá, o peito do cara A gente pornou Oi, a gente é do caralho A gente pornou gay